Música 60 soldados do exército brasileiro, encapuzados e com tochas nas mãos, saíram da cidade de Aragarças simbolizando a perseguição e a prisão de Jesus Cristo pelos farricocos, soldados da época. Passaram sobre a ponte do rio Araguaia, seguindo para a cidade de Pontal do Araguaia. Em seguida, retornando e passando sobre a ponte do rio Garças e chegando até o porto do Baer, local onde os soldados romanos encontraram Jesus e fizeram sua prisão. Música 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 Esse trabalho conjunto das três prefeituras na Semana Santa, fazendo essa procissão do fogaréu, Música A cidade de Aragarças aqui, o marco histórico é o Cruzeirão. Música 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 o grande encerramento desse evento cristão, mas que culmina com a grande missa campal da Igreja Católica, o bispo, os padres, estarão aqui realizando esse fechamento da Semana Santa do Araguaia. A Igreja Católica